Então agora vamos para o ritmo número 6, que é o Caltrain. Então, Caltrain, se você for observar a leitura, é a mesma leitura do Rock 1, que é Chimbal e Boom, Chimbal e Canja. Só que o Caltrain, a gente executa ele pensando em colcheia, duas batidas por tempo. Então fica assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais rápido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Então eu vou fazer aqui, para você perceber a diferença Oito tempos, que são dois compassos de quatro tempos com o rock em um E depois dois compassos com o calter Para você perceber a diferença Então vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Então aqui já na segunda vez eu fiz só quatro tempos E fui mudando para você perceber a diferença Beleza? É isso aí